Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, falarei sobre o cruzador pesado USS Indianapolis, que no final da Segunda Guerra Mundial, recebeu uma missão tremendamente importante, mas que acabaria por pagar um preço alto demais por cumpri-la. O USS Indianapolis começou a ser construído em março de 1930, nos estaleiros de New Jersey e Nova York. Foi inicialmente projetado como um cruzador leve devido a sua pouca blindagem, mas acabou sendo reclassificado como cruzador pesado por conta dos seus poderosos canhões. A sua construção foi muito rápida e em novembro de 1932, a embarcação foi comissionada da Marinha dos Estados Unidos. Foi o segundo e último navio pertencente à classe Portland. Tinha um comprimento de 186 metros, uma boca de 20 metros e completamente carregado, deslocava mais de 10 mil toneladas. As suas oito grandes caldeiras a vapor, geravam uma potência de mais de 100 mil cavalos, o suficiente para impulsionar a embarcação a uma velocidade máxima de quase 33 nós, ou o equivalente a mais de 60 km por hora. A sua tripulação era formada por mais de 1.250 marinheiros e oficiais. Vinha armado com nove canhões de 200 milímetros cada, complementados por outros oito canhões de 130 milímetros cada, além de muitos outros canhões antiaéreos de menor calibre. A sua blindagem podia alcançar os 127 milímetros na linha de água, e os 64 milímetros no deck e na torre dos canhões. Operava ainda três hidroaviões para missões de reconhecimento, busca e salvamento. Quando os Estados Unidos envolveram-se diretamente na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, o USS Indianapolis era uma embarcação muito moderna e capaz. Participou em várias operações na Nova Guiné e nas Ilhas Aleutas, no Alasca, tendo também desempenhado um papel de destaque na Batalha de Tarawa em novembro de 1943. Nesse ano, a embarcação transformou-se na nau-capitânia da 5ª frota, recebendo a bordo o vice-almirante Raymond Sprouse e todo o seu alto comando. Atuando como centro avançado de comando nas operações navais no Pacífico Central. O ano de 1944 foi bastante movimentado em todo o Pacífico, com a 5ª frota do Indianapolis ocupada nas Ilhas Carolinas e nas Ilhas Marianas. Em junho desse ano, desempenhou um papel decisivo na Batalha de Saipan. O resto desse ano foi preenchido por inúmeras batalhas em diversas ilhas da região, com destaque para Tinian e Guan. Em fevereiro de 1945, o USS Indianapolis deu apoio ao primeiro ataque direto contra Tóquio, desde o raid aéreo de Dolittle, de abril de 1942. Logo depois, seguiu para Iojima, onde deu apoio direto ao gigantesco desembarque naquela ilha. Em março desse ano, foi enviado para Okinawa, tendo sido responsável por liderar as operações de bombardeamento naval dos locais de desembarque. No dia 31 de março, enquanto operava em Okinawa, foi atingido por uma bomba lançada de um Nakajima Ki-43, que por sorte, atravessou todo o navio e explodiu do outro lado, causando danos que foram rapidamente reparados pela tripulação. Após a conclusão das operações em Okinawa, o USS Indianapolis recebeu ordens para dirigir-se a toda velocidade para o porto de São Francisco para uma missão super secreta. Ao atracar no porto, os marinheiros não receberam a tradicional dispensa, com todos sendo obrigados a permanecerem no seu interior, apesar de estarem em missão há várias semanas consecutivas. No início de julho de 1945, a embarcação recebeu uma carga extremamente preciosa, urânio enriquecido e partes da Little Boy, a bomba atômica que seria lançada sobre Hiroshima. A sua missão era transportar esse material para a base aérea de Tinian, no Pacífico, onde seria montada e de onde seria lançada sobre o Japão. Saiu de São Francisco no dia 16 de julho e na primeira etapa da viagem até Bear Harbor, o USS Indianapolis estabeleceu um recorde de velocidade que se mantém até hoje, com uma média de 29 nós durante mais de 74 horas. De lá partiu sozinho e a toda velocidade para Tinian, onde chegou no dia 26 de julho entregando a sua carga ultra sensível. De Tinian foi enviado para Guam, de onde partiu no dia 28 de julho em direção a Leite, onde a sua tripulação, cansada de semanas intermináveis no mar, seria finalmente substituída. Exatamente a meia-noite e 14 do dia 30 de julho, o USS Indianapolis recebeu o impacto direto de dois torpedos japoneses, disparados pelo submarino I-58, sob o comando do capitão Moshitsura Hashimoto. Os danos foram devastadores e em apenas 20 minutos, a poderosa embarcação se afundou, levando consigo cerca de 300 dos seus 1.196 homens a bordo. Os cerca de 900 sobreviventes amontoaram-se em cima de destroços e botes, mas foram imediatamente atacados por tubarões. Como a missão do USS Indianapolis era secreta, ninguém sabia que a embarcação passaria por aquela zona, e por isso, os náufragos só foram descobertos por acaso, quase 4 dias depois. Nesse tempo todo em que estiveram no mar, cerca de 600 dos 900 sobreviventes morreram de insolação, de sede, de intoxicação por água salgada ou por ataques de tubarões. No total, apenas 317 da tripulação original de 1.196 homens foram resgatados com vida, sendo por isso, a maior tragédia da marinha dos Estados Unidos em toda a história. O capitão do USS Indianapolis, Charles B. McVey III, foi acusado pela marinha de ter contribuído com negligência para o naufrágio do seu navio, ao não seguir as recomendações de zig-zaguear, sendo por isso, processado em corte marcial, em novembro de 1945. No entanto, o japonês, Moshitsura Hashimoto, o capitão do submarino que o afundou, testemunhou a seu favor, dizendo que mesmo que o USS Indianapolis estivesse zig-zagueando, o seu submarino estava tão bem posicionado, que o naufrágio ocorreria na mesma. Por esse motivo, o almirante Shester Nimitz, reverteu a sentença e o readmitiu na marinha, de onde se aposentou em 1949, como vice-almirante. Mas ele passaria os anos seguintes, sendo perseguido por fantasmas do naufrágio, e sendo acusado pelos familiares dos marinheiros mortos, como responsável pela tragédia. Costumava receber centenas de cartões de natal, enviados pelas famílias dos marinheiros mortos, que o acusavam de negligência. O sentimento de culpa assumiu proporções insuportáveis, e em 1968, o vice-almirante McVeigh, suicidou-se com seu revólver. Foi encontrado no gramado da sua casa, e numa das mãos, segurava um boneco de brinquedo, representando um marinheiro. No ano 2000, foi realizada uma grande investigação pelo congresso, que concluiu que o vice-almirante McVeigh, não foi responsável direto pelo naufrágio. O presidente Bill Clinton, ressaltou que durante a guerra, centenas de navios norte-americanos, foram afundados por ação do inimigo. Mas ele foi o único que foi processado, e acusado em corte marcial. Em julho de 2001, o secretário da marinha dos Estados Unidos, ordenou que a ficha do vice-almirante McVeigh, fosse completamente limpa, de qualquer acusação de má conduta. Música 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 Música